O que é o Natal? Se fossem as suas ideias que estavam fora do lugar, talvez fossem os sapatos a apertar-lhe o calcanhar, mas eu acho-se afinal que a razão principal é que ele tem um coração bem mais pequeno que o normal. Mas, seja qual for a razão, o seu coração aos sapatos ali estava antes do Natal a odiar os cães tão pacatos. Olhava da sua caverna agrinchado e carrancudo as janelas de luz que na vila iluminavam e aqueciam tudo. Sabia que na vila cãe, qualquer cãe ou seu vizinho estaria ocupado a preparar as coroas de azevinho. Já estão a pendurar as meias, deslinhou Resmungão. Amanhã já é Natal, já é Natal, pois então. E a tamburelar os dedos grinchosos, rosnou entre dentes. Vou impedir que chegue o Natal. E com ele os presentes. Pois sabia ele, amanhã, todas as meninas e os meninos cãe acordaram cedo para abrir as prendas que cada um tem. E depois... Ai, que barulho, que barulho, 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 barulho. Essa coisa que ele odiava. O barulho, o barulho, o barulho, o barulho, o barulho. Ih, que banquete, ih, que banquete. Um delicioso pudim cãe e peruá cãe acabado de assar. Duas coisas que o grinch era incapaz de suportar. E aí fariam aquilo de que ele gostava menos. Lá na vila cãe, todos os cãe, os grandes e os pequenos, juntar-se iam para ouvir os cães de Natal a dobrar. E depois, de mãos dadas, os cãe começariam a cantar. Cantariam e se cantariam. E quanto mais o grinch pensava neste quem canta o Natal, mais o grinch matutava. Tenho de acabar com isto, seja a bem ou a mal. Já o aturo há cinquenta e três anos, se bem contei. Devo impedir que chegue este Natal. Mas como será que o farei? E de súbito, teve uma ideia. Uma ideia horrível. O grinch teve uma ideia. Magnífica e horrível. Já sei o que vou fazer. Disse ele num riso gutural. E improvisou um chapéu e um casaco de Pai Natal. E riu com a malandrisse. Que belo truque. Tão bem engrichado. Com casaco e chapéu, sou um Pai Natal chapado. Só preciso de uma rena. O grinch olhou em volta. Mas, por serem tão escassas, não havia renas à solta. Será que isso o fez desistir? Não. E disse, de forma travessa. Se não arranjo a rena, faço uma. Ora é essa. Chamou o seu cão, o Max. Com o fio arranjado à pressa, atolhe logo um longo chifre bem no cimo da cabeça. Depois, colocou no seu tornó escangalhado algumas malas e sacos sem nada. Enquanto isso, o velho Max seguia na frente, puxando a carrada. A rena! Disse o grinch. E o tornó começou a descida para as casas dos cães. Que dormiam uma soneca bem merecida. Nas janelas, não havia luz. A neve calma bailava no ar. Todos os cães sonhavam doces sonhos de forma serena, quando ele chegou à praça e à primeira casa pequena. Esta é a primeira paragem. Sevilou o pai natal, engrinchado. E agarrando nos sacos vazios, subiu do tornó para o telhado. Deslizou pela chaminé. Não antecipava tanta estreiteza. Mas, se o pai natal por lá passou, o grinch também, com certeza. Ficou preso só uma vez. Por pouco mais que um segundo. Espreitou pela lareira, junto ao rebordo, lá do fundo, e viu as meias dos pequenos cães, bem compostas e penduradas. Estas meias... Sorriu. São as primeiras coisas a ser levadas. Então, deslizou ao de leve, com um desagradável sorriso entre dentes. Serpenteou ao redor da sala e sorripeou os presentes. Armas faz de conta, patins, bicicletas, tambores, jogos de damas, triciclos, pipocas, flores. Ensacou-os bem ensacados. Depois, o grinch malvado levou os sacos, um a um, da chaminé ao telhado. Escapuliu-se até ao frigorífico, onde estaria guardado o banquete dos cães, o pudim cães e o peru assado. No instante, limpou tudo. Não deixou peru nem nada. Na verdade, até levou a carne para cães alatadas. Depois, chamina acima, enfiou alegremente a comida e disse não jogar. Arde de Natal, vai já de seguida. O grinch agarrou na árvore e, quando começou a empurrar, ouviu um som ligeiro, como o de um pombo a arrolhar. Virou-se de súbito e viu uma cães bem pequenina. Era assim diluquem. Tinha apenas dois anos, a menina. A pequena filha cães reparou naquela trapaça ao sair da cama para ir beber água de uma taça. Ela olhou para o grinch e disse Pai Natal, então, por que nos levas à árvore? Qual é a razão? Mas, como sabem, o velho grinch era esperto a valer e arranjou de imediato uma mentira para dizer Ora, doce menina, mentiu o Pai Natal desleal, esta árvore tem uma luz que acende muito mal. Vou levá-la à minha oficina para a consertar lá. Depois e de seguida vou trazê-la para cá. O seu ardil enganou a criança. Depois fez-lhe uma festa e deu-lhe a taça com água e mandou-a acabar a cesta. Quando a cindiluquem voltou à cama, com a taça na mão, ele foi até a chaminé e subiu à árvore de um empurral. O tronco da fogueira foi a última coisa que ele tirou. Depois, pela ladeira, o grinch saiu como entrou. Nas paredes nuas, só pregos e fios lá deixou. O único cisco de comida que ficou pelo caminho foi uma migalha minúscula que quase nem dava para um ratinho. Em seguida, repetiu a façanha nas casas de cada cãe. E a cada cãe ratinho foi deixando migalhas demasiado pequenas também. Era meia-noite e um quarto. Todos os cães continuavam deitados. Todos os cães dormiam as sonecas. Quando, no tronco, bem atafolhados, enfiou os presentes. Fitas, etiquetas, papéis dourados, enfeites e árvores, fios prateados. A mil metros de altura, onde o monte Cúmplit era mais inclinado, o grinch deixou o tronco para despejar o que tinha roubado. — Pobrezinhos cães! — trauteava numa voz engrinchada. — O Natal já está acabado e vão descobri-lo não tarda nada. Estão a acordar e eu sei mesmo o que vão fazer. Ficarão de boca aberta perante o que irão ver. E depois os cães da vila cães irão gritar. — Não pode ser! — Esse é um barulho! — disse a sorrir. — Que eu quero mesmo, mesmo ouvir! Quieto, o grinch levou a mão ao ouvido. E ouviu mesmo um som que neve acima crescia. Começara baixinho e agora aumentava. Subia. Mas não era um som triste, castranho. Soava alegre, um mistério. Não, não podia ser. Mas sim, era alegre. A sério! Olhou bem para a vila cães. O seu olhar era de espanto. Depois estremeceu. O que via era uma surpresa e tanto. Cada cães na vila cães, grandes e pequenos, cantavam. E sem prendas, que as prendas eram o menos. Ele não tinha impedido o Natal de chegar. E chegara. De uma forma ou de outra, chegara como outrora. Com os seus pés engrichados que a neve gelou, o guinte estava perplexo. O Natal voltou. E voltou sem etiquetas. Voltou sem fitas. Voltou sem embrulhos. Sem prendas bonitas. Esteve três horas a matutar no que observara. Depois, o guinte se lembrou-se de algo em que nunca pensara. Talvez o Natal... Pensou ele. Não seja algo que está à venda. Talvez o Natal, quiçá, seja mais do que uma prenda. O que aconteceu depois? Bem, na Vila Cães, o que se dizia era que o diminuto coração do guinte duplicara três vezes nesse dia. E logo que a sua afeição deixou de se sentir tão apertada, o guinte zuniu com o saque pela luz brilhante da madrugada. E devolveu os brinquedos. E a comida do banquete adiado. E ele? Ele mesmo? O guinte é que trinchou o peru assado. O guinte é que trinchou o peru assado. O guinte é que trinchou o peru assado.